Amor, vou pedir pizza mesmo? Ah, vamos. Impresta seu celular, a bateria do meu acabou. Hã? Impresta seu celular, a bateria do meu acabou. Ah, tá ocupado. Tô usando aqui, não dá pra emprestar agora. Uso fixo. Isso tem fixo. Ah, bem lembrado. Vou até anotar aqui agora, pra providenciar o fixo o mais rápido possível, pra... Vai, empresta seu celular aí. Pra que esse que é meu celular, tá insistindo tanto pra pegar meu celular? Pra pedir pizza. É verdade, é... Mas você vai usar o telefone, né? Então vou desligar os aplicativos pra fechar, pra ficar mais rápido o celular? Desligar o 3G Wi-Fi também, pra ficar bem mais... Fala o número já da pizzaria que eu disco pra você pra facilitar pra jantar. Tem que procurar na internet, eu não sei de cor. Uma vez eu te mandei no Whatsapp. Daqui meu celular de volta, daqui! Que? Que é isso? Eu que falo que é isso, que você vai gerir essa? Isso que é da liberdade pra pessoa, toma o celular da mão dos outros, vai, ó. Eu ia te emprestar, não vou te emprestar mais, não. Vai tomar o celular das suas negas. Onde vou achar uma nega essa hora? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Eu que não tô entendendo. No começo do namoro, você vinha jantada pra casa. Você vinha com a bateria do seu celular carregada, cheia. Agora, hoje, você vem com fome. Do nada, bateria do celular descarregada. E quer ligar... Tá louco pra comer pizza e quer pegar meu celular. Não sabe nem o número do decor da pizzaria. Aí, onde está o número no Whatsapp? Que estranho, né? Que coisa, né? Meu, qual o problema? Porque você tá estranho. Eu tô estranho? Você toma o celular da minha mão igual louca. Tá louca pra comer pizza e nem gosta de pizza. Olha o meu tamanho. Você sabe que eu amo pizza. Eu sei, mas eu trabalho, eu estudo em projeto social, comendo tanta coisa, você acha que vou decorar seu prato preferido? Meu, o que que tá acontecendo? Que coisa é essa? Que desconfiança é essa? Meu Deus, cadê seu celular? Aqui. Tomei. Tomei seu celular. Eu vou ver o Whatsapp, o Facebook? Não, não dá pra ver. Primeiro tá sem bateria. Mesmo se tivesse bateria, eu ia ver? Não, por quê? Porque eu confio em você, eu não quero ver. Pode ver. Não, eu não quero ver. Não quero ver. Por quê? A gente tem que cada um respeitar a liberdade um do outro. Não tem que ver o celular, não. Tem que respeitar a privacidade. Confiança. Confiança é base no relacionamento. Confio em você, eu não vou ver. Tem que confiar, pô. Meu Deus do céu, eu só queria comer pizza. Esquece essa história. Não tem nem clima pra pedir pizza mesmo, não. Deixa pra lá, pizza. Esquece essa história de pizza do celular. Eu ainda tô com fome. Ó, como eu amo você então, eu... Esquece pizza do celular, eu vou fazer uma massa pra nós dois então. Desde quando você sabe cozinhar? Qualquer um sabe fazer miojo. Ai, que grossa. Hã? Eu sei, mas eu trabalho, eu estudo, tenho projeto social. Por que você tá fazendo senhorinha sexy pra mim? A visão foi? Ai, que nojo. Achei que você ia louver. Meu, não. Tipo, eu namorava, sabe? Estou estranho, né? Você duvida? Não. Dá logo. Sai daqui. Sabe o que é isso? Gente, a mão. Ah, você tá falando sério, cara? Você tá falando sério? Você tá falando sério? Se machucou. Ah, você tá falando sério? Ai, que susto, cara. Pelo amor de Deus, velho. Já se machucou gravando? Na primeira vez. Pelo amor de Deus, velho.